Olá, como vai você? Mas poxa vida, outro dia eu estava andando nas ruas de São Paulo e eu vi um tucano. Ora, mas o que é um tucano? Se não, um bicho, uma ave, escura, colorida e bicuda. Nada a ver com nada, né? E ao mesmo tempo que eu estava olhando o tucano na rua, veio um cara e me chamou de careca. Ué, careca? Mas peraí, eu tenho cabelo do lado, então seria meio careca? Sei lá. Mas por que eu tenho cabelo na sobrancelha, nas costas, e não na cabeça? Está aí, eu sou um cabeça careca? Mas tem quatro coisas que eu queria dizer para vocês. A primeira é que eu engoli meu chiclete, que isso vai ficar no meu sistema digestivo por anos e anos. A segunda coisa é, por que o Kassab lançou aquele partido? Eu não sei, estou sem entender até agora. Terceira coisa que eu queria dizer, por que mulher depila sobrancelha? A mulher tem mania de pegar pinça e sair tirando pelo das pessoas. Será que eu sou careca porque a minha mulher um dia se revoltou e tirou os pelos da minha cabeça? E a quarta coisa que eu queria dizer é que dois mais dois é quatro. Ou seja, sei lá, volta aí e vê mais um capítulo do PJ Serra. Mas poxa vida.